O que é a nave de Noé? Isto depende, depende do caso. Quando nós somos trasladados com os nossos corpos, pode nos parecer que haja uma nave até com estrutura mais ou menos sólida, depende do corpo que está sendo trasladado. Mas quando a gente é trasladado com a consciência, deixando os corpos aqui, não há mais esta impressão de nave. Porque a consciência, quando é trasladada, quando a consciência é absorvida, ela não precisa de nenhuma forma que a leve, como precisaria no caso de um corpo mesmo sutil. Então depende do nosso destino e depende do caso. Para aqueles que são resgatados, se deixando absorver numa consciência maior, para esses a nave de Noé não tem forma. Se ele está sendo absorvido na consciência, então a nave, para ele, é a energia da transmigração. É a própria energia que o está transmigrando. Então quem está sendo sublimado em algum ponto está sendo resgatado por uma nave que não tem forma, mas que é a própria energia da sublimação que o está trabalhando. Enfim, esta palavra nave, no sentido do livro, hoje quer dizer a forma que é usada para nos libertar, para nos liberar de alguma coisa. Existe, segundo o livro, milhares de naves presentes aqui na Terra. Então quando se diz que existem milhares de naves presentes, isto não quer dizer, então, a transmigração e a transformação, a sublimação em si. Mas quer dizer mesmo um veículo em algum nível de consciência. Alguns os veem até como veículo físico. Outros os veem no plano astral. Outros veem isto na mente. Em visão mental. Então, de uma forma ou de outra, existem milhares aqui presentes, porque há um resgate contínuo. E já vimos o que é o resgate. Estas que se fazem visíveis, segundo o livro, podem ser sim objetos voadores. Mas estes objetos são de uma constituição e eles se movem segundo leis que nós não conhecemos. Então nós não podemos definir, do nosso ponto de vista, segundo as leis que conhecemos, uma nave. Nós podemos dizer o que vemos ali. Mas não podemos jamais dizer, uma nave é isto, compreende? Porque aquilo está vinculado a leis que nós não conhecemos, que nós não vivemos. Então nós aplicaríamos para uma nave, na sua definição, as leis que nós conhecemos. Então não seria aquilo. De forma que são todas conjeturas, essas das pessoas que falam das naves e que veem as naves, etc. O que elas veem é aquilo que elas podem ver de uma manifestação que não é conhecida delas. E que não se enquadra em nenhuma lei que elas conheçam. Se vocês veem uma nave no espaço, aquilo não se enquadra em nenhuma lei física que a gente conheça. Quando aquilo se move, aquela velocidade, e se se move ou não, nós não podemos definir. Nós não podemos saber com certeza, porque são outras leis. E as nossas leis não se aplicam àquilo. Por exemplo, pode haver algo no espaço e nós pensarmos que há um objeto voador. Mas aquilo também pode ser uma projeção de uma entidade ou de uma energia que esteja trabalhando aqui, que não vai levar ninguém. Aquilo pode ser uma projeção de uma entidade. Então, há pessoas que veem as naves e dizem, bom, aquilo é um objeto voador. Outras pessoas olham para uma nave e dizem, aquilo é Taikuma. Compreende? Aquilo é um ser. Porque ela está vendo aquilo como uma projeção do estado de consciência daquele ser. Nós vimos, por exemplo, na capa de alguns livros aí, uma foto que é uma luz. E aquilo, antes de se deixar fotografar como aquela luz, aquilo apareceu como uma forma de nave e depois é que se transformou em luz. E aquilo, como luz, nós sabíamos que não era exatamente uma nave como essas que a gente vê no céu se locomovendo. Mas que aquilo era uma projeção de uma consciência sicuma. Aquilo não era sicuma em si. Aquilo era uma projeção da sua consciência, que estava naquela área, velando, ou que estava se dirigindo, num certo sentido, para Erkes. Então, isto são estados e são realidades inconcebíveis para o inteleto humano. Não adianta nós estarmos querendo definir, por exemplo, se aquilo era uma projeção da energia de sicuma, o que adianta nós estarmos conjeturando se era sicuma, se não era, como era, porque são outras leis, são estados nos quais nós não estamos. Não são estados nossos, aqui da Terra. Aquilo são estados, aquilo são manifestações, são presenças. É a forma de estar presente em outros mundos, em outras dimensões, em outras leis, não nestas aqui. Então, há naves que são até materializações de hierarquias construtoras. Então, pode surgir uma forma e aquilo ser a forma de uma hierarquia se manifestar, porque onde aquela forma passa, muda as coisas. Aquilo constrói ou aquilo destrói segundo o serviço que tem que prestar. Ou aquilo transmuta, ou aquilo sublima algo. Nós não sabemos, por exemplo, qual é o relacionamento de uma nave, isto é, qual é o relacionamento de um objeto deste, ou qual é o relacionamento de uma energia desta, por exemplo, com o elemento fogo. Nós não sabemos. Então, quando uma nave surge vermelha, nós dizemos, é fogo. Não pode ser fogo. Porque fogo é aquele elemento aqui na Terra. Nós não sabemos o que é este elemento, lá no nível de consciência de onde esta nave vem. Então, não é fogo. Parece fogo, mas não é. Então, há naves que são materializações de coisas, de situações, de entidades, de seres, ou que são materializações como objeto para transportar alguma coisa. E isto tudo tem um grande poder, que é ajudar o ser humano que observa isto, ajudar o ser humano que vê isto no céu, a se deslocar do seu atual estado de consciência. Então, mesmo que a gente não saiba o que é, que não sabe mesmo, mesmo que a gente não saiba para que é, por mais que a gente defina, que a gente compreenda, não sei se sabemos algo daquilo. Então, mesmo que a gente não saiba o que é, e justamente por nós não sabermos, justamente por ser tão misterioso, uma incógnita para nós, é que aquilo, quando surge para nós, ou quando nós notamos, a nossa consciência, nossa consciência sai do ponto em que está. Nossa consciência fica abalada nos seus pontos básicos de equilíbrio, de velocidade, de luz, de fogo, de presença. Todo este mistério, todas estas interrogações estão aí para deslocar a nossa consciência deste ponto em que ela se encontra, deste ponto em que ela está. De precisar explicação para tudo, de definir as coisas. Veja, a nossa consciência define coisas, veja em que ponto ela está. Fica dando definições, fica fazendo juízos. Então, a nossa consciência está neste ponto. Então, isto que surge, sem que a gente realmente saiba o que é, porque alguém pode dizer o ponto dele, nós podemos acreditar, podemos achar que pode ser, mas, daí para saber realmente o que é, só vivendo aquilo, ou estando num outro estado, no qual aquilo se apresenta. Mas, todos estes fatos visuais, que nós presenciamos, nada disto diz o que a coisa é. A menos que a gente esteja muito ingênuo e defina isto de alguma maneira. Mas isto não diz realmente o que é, pelo fato de aparecer, de uma certa forma. Mesmo porque muda de forma na mesma aparição. Uma coisa que não existe ali materialmente, de repente, toma uma forma que você não sabe de onde veio. E, às vezes, a forma vem do horizonte. Isto desconcerta qualquer mente que está habituada a certas leis. Então, isto serve para deslocar a nossa consciência, serve para colocar a nossa consciência em crise com respeito àquilo que para nós é a realidade, aquilo que para nós é a verdade, etc. Nesta nave de Noé, da qual o livro fala, nós passamos por uma série de mudanças, por uma série de transformações, ou uma série de desapontamentos, não? Até que nós percebemos que se trata de nós nos erguermos do ponto de consciência em que nós estamos. alguns estão neste ponto de consciência que nós chamamos ego, ego tridimensional, não é? Mental, emocional e etérico físico, que é quase a maioria. Então, nos deslocar deste ponto de consciência que nós chamamos ego para um outro ponto de consciência que nós chamamos alma. Isto já é um deslocamento. e a presença destas energias ou a presença destes fatos ou a presença destas naves, para sermos mais simples, a presença destas naves está nos ajudando a nós nos deslocarmos desta consciência física, emocional e mental porque aquilo que aparece, aquilo que a gente vê não tem nada a ver com estes níveis de consciência. As leis do físico as leis do emocional astral e as leis do mental não explicam aquilo. Não explicam, não demonstram. Então, isto está levando a nós nos deslocarmos deste nível de consciência para o nível da alma. Agora, no livro A Nave de Noé, a energia do livro procura nos levar não só do ponto do ego para a alma, mas o livro chega a citar a monada que é um nível de consciência mais amplo, mais elevado, um nível de consciência que toca a consciência cósmica, que toca o plano cósmico. Então, nós começamos a ter a possibilidade de perceber estas coisas já de um outro ponto de vista, não mais do ponto de vista físico. realmente não se trata disto, mas se trata de deslocar a nossa consciência, se trata de fazer com que a nossa consciência evolua, que a nossa consciência saia deste nível, deste plano em que está para entrar no nível da alma e, eventualmente, no nível da mônada. então, o livro nos apresenta este Noé, que é um personagem bíblico, nós vemos isto hoje como uma energia de uma certa iniciação, porque se nós estamos dizendo que existe uma nave que nos leva e, etc., e se sabemos que se trata de nós nos deslocarmos desta consciência do ego para a consciência da alma e para a consciência da mônada, então, em outras palavras, nós estamos identificando este Noé como um iniciador, como uma espécie de instrutor que vem para nos ajudar a nos deslocarmos do nosso estado de consciência. E uma pessoa pergunta como entrar em contato com os textos espirituais hoje. Porque havia formas de entrar em contato com os textos espirituais, não como milhares de anos atrás, que era um pouco diferente do de hoje. No próprio livro A Nave de Noé, a gente tem lá um capítulo que fala sobre isto. Sempre que nós estamos diante de um texto espiritual, ou sempre que nós estamos diante de um texto que fala de assuntos espirituais, é imprescindível que a gente vá além do que está escrito. Então, se vocês vão ler o jornal, ou se vocês vão ler um livro normal, vocês estão baseados no que está escrito. Quando vocês têm um livro espiritual, ou um livro que traga uma mensagem espiritual, vocês têm que ir além do que está escrito, senão não leram o livro. Senão vocês leram o livro como um jornal, vocês apenas ficaram sabendo as coisas. Então, para ler realmente um texto espiritual, você precisa ir além do que está escrito, não basta ler ali não, como um leitor. Então, precisa ir além. E nós podemos aprender a ir além. Então, nós podemos pegar um livro espiritual, pegar um parágrafo que nos diga respeito, não? Pegar uma parte do livro, algumas linhas do livro que apelem para as nossas melhores energias. Note que não supra nossa curiosidade, não que responda ao que nós estamos perguntando. Isto é uma forma de ler intelectual, mental. É preciso escolher ali uma passagem que realmente apele para as nossas melhores energias, que invoque as nossas melhores energias. Vocês podem escolher ali um trecho, podem escolher ali umas linhas ou um parágrafo que chame o melhor de vocês, que evoque o melhor de vocês. Então, para esse exercício de ir além do livro, porque um livro espiritual não é feito de forma que você fique restrito a ele, porque o que está escrito ali é o que quem escreveu pode fazer, mas o que está ali dentro vai muito além, o que está ali dentro é um conteúdo que vai muito além daquilo que está escrito, daquilo que está exposto ali. Então, nós vamos escolher um pedaço, vamos escolher um trecho que realmente contribua para que a gente faça um contato com o nosso mundo interior. Cada um vai escolher o trecho que lhe cabe, cada um escolhe o trecho que lhe diz respeito. aí, esse trecho que você escolheu, você procura assimilá-lo mentalmente, mas assimilar mentalmente não é ler e decorar ou reter, não. Assimilar mentalmente quer dizer compreender a sua maneira, não? Todos os significados. Então, se surge uma palavra ali, uma frase, com uma afirmação que possa ter para nós vários significados, nós teríamos que aprofundar cada um e não nos contentar com um e deixar os outros de lado, porque aqueles significados todos vão se completar para a gente realmente compreender aquele conceito. Nenhum conceito espiritual é linear. Aquilo tem muitos significados. uma afirmação espiritual significa coisas diferentes para todos os níveis de consciência. Então, se nós somos mentais, aquilo tem um significado para nós. Se nós já somos intuitivos, para nós o significado é outro, não é o mesmo para o indivíduo mental. E se o indivíduo é emocional, se ele está lendo emotivamente, o significado é outro, não é o mesmo. Agora, se nós estamos lendo espiritualmente, aí é um significado que os mentais e os emotivos e os alfabetizados não compreenderam, não viram. Você está vendo com outros olhos. Então, o texto espiritual é todo assim, é todo em nível. e assim, quando você lê o texto espiritual, a sua mente vai se adestrando a diferentes vibrações, porque aquilo não é um nível só. Aquilo é verdadeiro, aquilo é real em vários níveis. Se vocês leem este livro pensando que a nave é um objeto voador, vocês vão ler um livro. Se vocês vão ler este livro pensando que é uma hierarquia representada pela nave, vocês vão ler outro livro aqui dentro, completamente diferente. Vocês vão ler outras coisas que o outro indivíduo não percebeu. Então, a nossa mente vai se adestrando a diferentes vibrações. Ela vai se adestrando a ler uma frase que parece que é um objeto voador, mas depois naquela mesma frase parece que não é um objeto, parece que é outra coisa, então aquilo tem outra vibração já para a mente. Aquelas palavras têm outro valor. Então, a mente vai se adestrando a estar em diferentes níveis. Então, não devia haver pressa quando nós estamos diante dessas leituras. a gente vê uma pessoa pegar um livro espiritual e lê assim como quem leu almanac ou como quem leu o jornal ou quem leu o livro de receita e pega e vai virando as páginas está lendo o que está escrito, não? Eventualmente, mas não está entendendo o que está atrás daquilo. Não está absolutamente percebendo o que está por trás daquelas palavras, o que aquelas palavras querem dizer, além desse significado que está aí no dicionário. Bom, um livro espiritual a essa altura, nós podemos considerar uma presença. Então, há pessoas que tomam contato com os livros espirituais sem ler um tipo de contato diferente do contato daquele que o leitor toma. Mas um livro espiritual fica ao nosso lado ou fica dentro da nossa casa e aquilo fica irradiando. Se ele é um livro inspirado em realidades que não são essas nossas, isto tem um poder de irradiar onde está. De forma que muitas vezes um livro espiritual que fica ao nosso lado um livro espiritual que está no nosso ambiente que está na nossa estante na nossa mesa de trabalho um livro espiritual que está por perto só de estar ali ele já está trabalhando só de estar ali ele já está trabalhando quando a gente compreende isto e quando a gente percebe isto então a gente vai dar aquele aspecto externo do livro de uma outra forma aí já é importante a capa antes não era qualquer capa servia que tivesse escrito o título mas se você já está sentindo o livro como uma fonte de radiação não só para você ler mas para estar ali então o que está na capa já é importante as cores da capa já são importantes a forma das letras já são importantes então de repente um livro pode ter um outro significado para nós nós podemos estar mais adiante na nossa compreensão das coisas então certas capas não são mais admissíveis porque a capa precisa corresponder a uma coisa que nos ajude a receber a vibração do livro por isso que nós estamos trocando a capa de vários livros podiam ficar assim como estão porque o livro está lá dentro escrito é o mesmo mas aqui tem outras coisas que entram que jogam e que nós estamos aprendendo a tomar conhecimento delas então essas coisas começam a se tornar importantes então a presença de um livro perto de nós é algo que pode estar nos trabalhando pode estar nos trabalhando há pessoas por exemplo que nunca leram certos livros clássicos e históricos mas tem em casa na biblioteca delas não tem quantas pessoas tem o Don Quixote de Cervantes em casa quem leu Don Quixote acho que nem 5% daqueles que compraram aquele livro e assim por diante então quanta gente tem o tratado sobre fogo cósmico em casa quantos leram não sei mas se aquilo está ali aquilo está fazendo um certo trabalho aquilo faz um certo trabalho um trabalho de radiação e segundo o contato segundo a relação que a pessoa tem com aquilo há um trabalho isto não só com os livros mas isto com uma coisa de música como um CD etc isto faz um trabalho a presença disto faz um trabalho independentemente de nós termos lido ou termos ouvido só por estar presente se nós estamos bem conscientes do que estamos fazendo quando estamos lendo um livro espiritual se nós estamos conscientes disto então essas palavras começam a vibrar dentro do nosso ser elas não terminam quando o nosso cérebro compreendeu não termina ali a palavra se a palavra foi absorvida se nós fizemos verdadeiramente um relacionamento com o texto espiritual aquelas palavras continuam ressoando dentro de nós em alguns aquelas palavras voltam eles se recordam do que leram alguns se recordam do que leram alguns não se recordam do que leram sabem que leram passaram por um trabalho mas não lembram de nada nestes as palavras que eles absorveram estão vibrando dentro do subconsciente ou na memória deles a palavra de um livro espiritual continua a trabalhar depois que você a ouviu ou depois que você assimilou quando leu então você lê ali a palavra nave de Noé aquilo gravou aquilo ficou no nível da sua memória este termo nave de Noé se entrou ele fica lá vibrando irradiando uma certa energia uma certa vibração e essa vibração que as palavras ou que o conteúdo fica desenvolvendo dentro de nós é isto que nós chamamos da leitura oculta então leitura oculta não é aquela que a gente faz escondido ou que a gente faz quando é permitido etc a leitura oculta é aquela vibração do que você leu que continua lá dentro de você basta um parágrafo basta uma frase aquilo se realmente penetrou se realmente foi absorvido vibra dentro de nós aquilo prossegue vibrando aquilo prossegue irradiando e você vai lendo lá dentro aquilo vai irradiando você vai recebendo e isto corresponde a ler você não está lendo da mesma forma como aqui fora mas a palavra que você aqui leu e ficou lá dentro ela vai irradiar então você continua lendo de outra forma de outro jeito para facilitar esse tipo de leitura oculta é que foram introduzidos esses livros de pequenas frases esses livros de pequenos pensamentos porque esses livros são diferentes dos livros de texto corrido esses livros de pensamento são pequenos trechos que facilmente quando entram ficam lá dentro como texto completo compreende? sendo um trecho curtinho que você leu em duas linhas então aquilo pode ter uma vibração pode ter uma leitura oculta mais concatenada mais completa então com tudo isto nós vamos aprendendo a penetrar o que está atrás das palavras porque se você lê a palavra entra ela fica vibrando lá dentro e você fica recebendo lá dentro você está lendo outra coisa você está lendo no outro nível você está encontrando outros significados na forma de vibração na forma daquilo que a palavra está trazendo nós podemos nesse trabalho quando escolhemos o pequeno trecho quando escolhemos a frase nós podemos eventualmente repetir mentalmente esta passagem podemos reproduzir este trecho escolhido várias vezes não? para que nós possamos com isto eventualmente ir contatando a fonte que originou aquele escrito quando você retém o texto e quando você repete quando você leu uma frase guardou aquela frase e a sua mente repete aquela frase quando você fica em contato com aquela frase com aquele trecho com aquele conteúdo um pouco mais quando a sua mente volta ao assunto quando aquilo trabalha em você esse é o caminho para você entrar em contato com a fonte daquilo então você pode ler um livro e não entrar em contato com a fonte daquilo você lê o livro segundo a tradução do autor ou segundo aquilo que o autor interpretou ali se você fica com aquilo presente se aquilo fica trabalhando na sua mente se aquilo fica trabalhando na sua consciência você acaba fazendo contato com aquela fonte se foi uma alma que inspirou aquilo ou se foi um núcleo de consciência que inspirou aquilo que não tem nada a ver com o autor e não tem nada a ver com o livro foi a fonte o livro traduziu aquilo o autor procurou servir de intérprete se você entra em contato com a fonte você vai para um ponto muito mais original muito mais puro daquela mensagem que está ali no livro então não é que você precise conhecer o autor para isto porque o autor é como o livro que ele escreveu é a fonte é de onde o autor tirou aquilo foi da alma dele foi uma lei interna foi de algum nível de consciência então aí você vai entrando em contato com aquilo com aquilo que inspirou o livro se nós entramos em contato com aquela fonte como muitos desses livros espirituais que nós lemos surgiram porque o autor entrou em contato com uma determinada fonte e se você entra em contato com aquela mesma fonte você passa a ser inspirado por aquela fonte e você passa eventualmente a receber coisas e entrar em contato com coisas que o próprio livro não diz que o próprio livro não contém porque um autor que contata uma fonte não pode reproduzir totalmente aquela fonte então digamos que um autor inspirado comece a escrever sobre reencarnação como tantos autores escreveram sobre a reencarnação se você fica no livro você vai ver o entendimento daquele autor sobre a reencarnação mas se você faz realmente a leitura oculta dessa forma como a gente viu você vai parar naquela fonte e você vai concluir coisas você vai receber coisas você vai entender coisas que no texto não estava tudo sobre a reencarnação então você pode aperfeiçoar você pode ampliar a sua ideia de reencarnação você não precisa ficar naquele círculo que o livro propõe porque cada livro está dentro de um círculo cada livro tem os seus limites você para realmente expandir aquilo para ir além daqueles limites do livro e para estar diante do assunto de uma forma nova você precisa estar ligado com a fonte de onde aquilo veio agora se isto tudo vai nos trabalhando e se nós vamos ficando bem atentos e se vamos purificando a nossa mente o nosso entendimento com um trabalho assim dependendo do texto não que temos nas mãos nós vamos ficando capazes de entrar em contato com certas ideias ou com a parte abstrata das ideias que não estão ali expressas com mais facilidade então há muitas coisas que são da realidade concreta mas outras coisas que são de uma realidade não concreta e para você entrar em contato com elas você precisa ter uma mente adequada para entrar em contato com uma realidade que não é concreta então você lê uma definição de alma você lê uma definição de mônada mas são definições no fundo concretas porque vem com palavras concretas vem com palavras materiais então são definições concretas se você entra em contato com a coisa em si a sua mente vai compreender alma não como está escrito nos livros e vai compreender mônada não como está escrito nos livros vai compreender isto de uma forma não concreta vai compreender isto como uma coisa abstrata portanto mais real mais semelhante aquilo que é e se nós fazemos esta experiência de estarmos realmente em contato com uma fonte nós vamos então ler os livros de uma forma completamente diferente nós vamos pegar um livro espiritual e ter naquele livro espiritual uma inspiração um impulso ou ter naquele livro espiritual um estímulo para chegarmos lá aonde era a fonte daquilo então vamos fazer um trabalho muito mais completo e isto é através da leitura mas não através da leitura normal não através da leitura como todo mundo lê porque se a gente lê realmente um livro espiritual e se a gente entra em contato com aquela fonte certamente que nós vamos nos transformar muito e a transformação vem daí não vem de você ter gostado do livro a transformação vem de todo este processo aí você vai realmente se transformar então não só mudar um pouquinho porque o livro te atingiu você mudou um pouquinho mas depois você volta a ser o que era e o livro fica lá não, aqui não aqui você entrou em contato realmente você foi transformado então o livro te transformou então é por isso que um escritor espiritual escreve ele escreve em função disto é em função da gente se transformar e não de a gente ficar sabendo as coisas que não sabe porque ficar sabendo as coisas que não sabe é um ponto você se transformar isto é outro ponto mas só ler gostar e ler de novo e tornar gostar isto não transforma isto faz uma mudança superficial tanto assim que saíram tantos livros espirituais e por que a humanidade não é santa? porque nunca leu realmente leu sim mas não chegou na coisa não usou a coisa portanto não se transformou cada livro espiritual tem uma grande carga transformativa tem um grande poder transformador mas não é assim você lê gostou concordou e continua sua vida como sempre e de vez em quando se lembra do livro não é? e aquilo fica lá dentro irradiando fica fazendo um trabalho oculto mas onde está sua transformação? a não ser que você fique lendo o dia inteiro por anos e anos aí isto tudo produz uma mudança mas esta transformação pode se dar até com uma frase esta transformação pode se dar até com um parágrafo pode se dar só com uma rápida leitura e esta transformação já se dá mas precisava que a gente estivesse mais imbuído disto se nós usamos os livros espirituais assim desta forma o nosso eu interno coloca um livro espiritual na nossa mão porque ali tem alguma coisa que diz respeito a algo que nós estamos vivendo naquele momento e que nós precisamos entender melhor e qualquer livro espiritual serve para isso se é um livro realmente espiritual ele vai parar na sua mão você ali encontra respostas ou você ali encontra compreensão de algo que você está vivendo só que não é uma compreensão humana é uma compreensão segundo outras leis segundo outros pontos de vista os livros espirituais são escritos para isto porque os livros espirituais vêm de quando em quando para nos tirar da banalidade desta civilização na qual nós vivemos então o livro espiritual vem para nos dar um pouco de ar o livro espiritual vem para nós sairmos desta vulgaridade que é a vida normal é uma vida sem sentido interno sem sentido superior o livro espiritual vem para nos tirar da banalidade destas leis materiais que já foram decoradas já são conhecidas que já fizeram trabalho em nós que tinham que fazer e que nós precisamos de um outro nível de estar na vida então se os livros espirituais me refiro a todos que foram escritos fossem realmente lidos a civilização não estaria no ponto em que está estaria qualquer livro espiritual que vocês leiam está muito além desta civilização isto quer dizer que é uma civilização de pessoas alfabetizadas mas que nunca leram porque se tivessem lido realmente os livros espirituais o mundo não estava do jeito que está qualquer livro se tivesse sido lido não estava assim o mundo porque as pessoas teriam se transformado percebe? então nós estamos com verdadeiros tesouros na mão e como entramos numa rotina entramos num conceito de leitura não vemos o que temos realmente diante de nós o que teria que ser cultivado é aquele estado que o livro ou que o que a gente leu produziu em nós então de repente você abre um livro lê uma frase aquilo produz um efeito não precisa continuar lendo outras frases você primeiro pega aquela frase coloca aquela frase no seu coração trabalhe aquilo deixa aquilo ficar trabalhando e você vai ver que se isto é feito que aquilo te produz uma mudança de estado aquilo produz uma mudança de ponto em você e se você se segura nesta mudança de ponto se você nota este impulso que a frase te deu ou aquele parágrafo te deu que aquela frase te deu se você fica naquele nível se você se mantém ali um pouco vai te produzir uma mudança agora se você achou bom e logo desliga e vai fazer outras coisas aquilo ficou na sua memória aquilo vai fazer um trabalho oculto em você mas não todo esse trabalho que podia fazer de mudar realmente o seu estado de mudar realmente a sua situação e uma pessoa está perguntando o que significa nova humanidade o que é esta nova humanidade bem nós sabemos que a nossa humanidade vive em certos níveis de consciência não nós temos sete níveis de consciência o nível físico etérico o nível emocional astral o nível mental o nível intuitivo o nível espiritual o monádico e o divino a humanidade normal chega até o mental e os outros níveis ela desconhece não sabe que existe mas esses níveis existem nela existem dentro dela dentro dela existem as vibrações desses níveis embora esses níveis para ela para o consciente não estejam revelados na nova humanidade que existe também no nível físico uma das mudanças é que este físico não vai ser como está agora o nível físico da humanidade ou o corpo físico desta humanidade ele é composto agora de sólidos líquidos e gases isso todos nós sabemos e de éteres só que é composto de só quatro tipos de éteres então dá este nível físico da humanidade de hoje na nova humanidade no corpo não haverá sólido nem líquido nem gases no corpo haverá sete gradações de éteres isto é uma grande diferença em outras palavras não será uma humanidade em corpo físico como é esta porque o corpo desta humanidade tem sólido tem líquido tem gás e tem éter o da nova vai ter só éter mas não em quatro graus como este nosso corpo etérico mas em sete graus isto vai ser uma diferença que vai aliviar muito a humanidade das leis físicas densas e a outra mudança que vai haver é que nesta humanidade a alma o núcleo anímico está no nível mental no nível mais elevado do mental então a alma para se comunicar com o consciente a alma usa o material mental porque ela está dentro do mental então tudo que a alma transmite ao consciente é através da mente e tem substância mental que é uma substância material na nova humanidade a alma não vai estar no nível mental mas a alma vai estar no nível intuitivo a alma vai subir de nível então com a alma num outro nível no nível intuitivo e com o físico com sete gradações de éter e não mais com sólidos líquidos e gases na sua constituição isto será uma humanidade muito mais interiorizada com muito mais contatos com as coisas sutis com as coisas internas e com as coisas superiores não é uma humanidade perfeita porque ainda terá os éteres físicos na sua composição mas é uma humanidade bem mais sutil uma humanidade bem mais desenvolvida do que uma humanidade feita de sólidos líquidos e gases de forma que isto é o que se chama de nova humanidade nova humanidade no plano físico agora como decorrência disto esta nova humanidade tendo no físico e portanto no cérebro sete níveis de éteres e não carne água e gases mas tendo sete níveis de éteres tudo isto terá mais capacidade de absorver aquilo que vem da mônada por exemplo com a alma no plano intuitivo há muito mais probabilidade desta mônada mandar coisas muito mais puras e diretas para esta alma e o físico não sendo mais sólido líquidos e gás na sua constituição isto vai ser imbuído de toda esta parte espiritual com muito mais liberdade com muito mais possibilidade e aí E aí